Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje, em especial, nós estamos aqui abrindo um bate-papo com um dos meus alunos, que entre outras coisas que eu faço, né, projetos, consultorias, eu também dou aula. E aí a gente tem uma turma que a gente fala sobre implementação do BIM, que é diagnóstico de BIM. Então, hoje nós vamos conversar com um dos alunos, né, o primeiro estudo de casa nosso aqui, para ele poder contar para vocês essas experiências dele. Ô, Charles, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui participando com a gente, né, para poder dividir aí com essa turma as suas experiências. Eu sei que tempo é uma coisa difícil para todo mundo, mas é uma das coisas que a gente aprende na vida é gerenciar o tempo, né, Charles? Com certeza, Carlos. Bom dia a todos, né, e eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigado, e, né, tempo, gerenciamento de tempo é uma coisa que a gente vai aprender na vida o tempo inteiro, né, a gente nunca consegue fazer isso, e é um aprendizado contínuo. É isso. Então, Charles, eu gostaria aí que, antes de mais nada, vocês se apresentassem para as pessoas. A gente tem uma rotina aqui sempre de apresentar, e vocês também, como acabava que todo mundo se apresentava duas vezes, a gente passa a bola para a pessoa, ninguém melhor do que a gente mesmo para falar da gente, né? É, é difícil, tá? Falar da gente mesmo é difícil, né? É fácil, não, mas vamos lá. Bom, meu nome é Charles, Charles Daniel, eu sou engenheiro mecânico, eu já estou na área de projetos de ar-condicionado desde 2014, tem seis anos que eu estou na área de projetos de ar-condicionado. Eu fiz o técnico, o curso técnico mecânico, eu já tive experiência em indústrias, em outras empresas de projetos, em outras disciplinas, já trabalhei com estrutura metálica, trabalhei com óleo e gás, já fiz alguns projetos, já me aventurei em alguns projetos de arquitetura, né, quando você está de ar, você faz de tudo um pouco. E aí chegou um tempo que eu falei, cara, eu preciso de, eu preciso me especializar. E aí teve a oportunidade, né, de fazer um estágio em uma empresa de ar-condicionado, uma empresa instaladora de ar-condicionado, onde eu trabalhei lá no setor de projetos. E aí eu fui encaminhando como desenhista, como projetista, e aí chegou um tempo, né, após a minha formatura dentro da faculdade, eu construí, eu fiz a faculdade durante esse trabalho lá nessa empresa de ar-condicionado. Então, digamos, minha faculdade foi toda voltada para o ar-condicionado, o tempo todo. Sempre que eu tinha uma matéria, era o ar-condicionado, matéria era o ar-condicionado. O TCC foi em ar-condicionado também. Então, depois disso, eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu tentar novos ares, né, tentar novas coisas, e eu acredito que eu posso contribuir muito para o mercado em relação às minhas experiências e a minha visão diferente, assim. Eu decidi, né, sair dessa empresa e montei a minha empresa, né, hoje já deu para ter projetos, né, é uma empresa especializada em projetos de ar-condicionado, ventilação mecânica, né. Então, hoje eu estou atuando aí no mercado, já tem, desde 2018, né, então tem um ano, quase dois anos, né, estou no mercado e estamos aí. É, esse sou eu, Charles, muitas pessoas me conhecem como Charlin, Chachá, mas não muda não, é a mesma pessoa. E aí, Charles, conta para a gente, né, você resolveu empreender, abriu aí a sua pessoa jurídica, né, está aí nesse mercado. Conta um pouquinho para a gente como que você estava sentindo o mercado antes da gente falar de vinho, antes de falar do diagnóstico. Beleza. Empreina a crise, né, Charles, você resolveu abrir a empresa aí. É, eu resolvi ver, eu dou a boca da onça. Mas eu, uma coisa que eu sempre penso, assim, falando até para as pessoas que pensam em montar um negócio, né, A primeira coisa que eu acho é o seguinte, Carla, fazendo uma analogia aqui meio brincalhona, não tem como você começar um relacionamento sem terminar um. Não tem como você estar flertando uma pessoa e namorando a outra. Não tem jeito. Então, eu sempre acho que é bom você dar um basta, né, parar num ciclo, fechar um ciclo e começar outro. É, ah, eu não tenho tempo, ah, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu pego muitos projetos por fora, mas a quantidade de projetos por fora que eu pego não me dá a força para poder sair da empresa e poder montar um próprio negócio. O que eu tenho que falar é o seguinte, você não vai conseguir mesmo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se planeje, né, eu fiz isso, me planejei aí durante seis, sete meses, poder sair dessa empresa e montar um negócio. Crise, Carla, existe em qualquer setor, em qualquer época, né, a economia é cenóide, então, sempre vai estar lá em cima, sempre vai estar lá embaixo. E o modo com que você vê o mercado e se relaciona com o mercado, isso vai depender e isso vai significativamente mostrar dentro dos seus resultados, né, como você trabalha, com que tipo de pessoa você trabalha, como que é o seu comportamento, né. E se você tem a vontade ou você entende que o modo que você vê o mercado é diferente como você está hoje, não vejo problema a gente poder fazer essa, né. É um investimento, né, é um dinheiro que você gasta, é um dinheiro que você aplica, abrir uma empresa não é fácil, tem contabilidade, tem série de outros fatores que às vezes a gente não colocou no papel no momento, né, a gente só descobriu na hora. Mas isso é o mercado, é o momento, né, e, ah, mas eu tenho meu dinheiro ali, meu salário ali, então pra mim é muito cômodo. É, eu sempre pergunto, é, mas se você for mandado embora dessa empresa, como é que vai ser? Como é que você vai se comportar? Então, quando a gente é empresário, né, como a gente tem uma empresa, ou até autônomo, sem empresa mesmo, é um leão por dia, né, é acordar e pensar o que eu vou fazer hoje, que projeto que eu vou pegar, a quem que eu vou me relacionar, então é uma mudança muito de comportamento, né. E, principalmente, o processo que você estava acostumado é diferente. Hoje você precisa ir atrás do projeto e entregar o da melhor maneira possível. Numa empresa, por exemplo, você está num setor ali, que você está na ponta do fluxo do seu ganho, você só faz o desenho, você só faz o projeto e deixa o pau quebrar depois, né. Então, essas mudanças, assim, elas são difíceis, não são fáceis, mas são muito gratificantes. Então, eu sempre falo para quem quer abrir uma empresa, quem quer montar um negócio, dependendo de ser o projeto, construção civil, loja de roupa, tem que ter isso em mente. É desafiador, é o investimento, mas os ganhos, os fluxos são bastante satisfatórios, assim. É isso, basta a gente ter certeza do que a gente quer, traçar o rumo, né, e uma vez que você traça o rumo, é tudo questão de planejamento, exatamente como você disse, né, Charles, é verdade isso. E mesmo o fato de estar no meio da crise, é o que você falou, a vida é essa senhora de altos e baixos o tempo todo. E eu coloco muito que crise é sinônimo de oportunidade, né, tampa umas portas, mas abre outras. Basta a gente estar lá, atento, para observar essas questões e fazer parte do fluxo e entender que isso faz parte do processo, trabalhar com tranquilidade, com conhecimento. Mas isso é uma das coisas que eu acho muito importante, é quando você se conhece bem, você consegue entender essa curva de uma forma muito tranquila, né. Bem, introduzindo o assunto, então, sobre o diagnóstico BIM, né, sobre BIM, conta para a gente aí um pouquinho por que que você entrou nessa empreitada, né, por que que você deu esse voto de confiança e foi buscar esse nosso curso, que é o curso sobre implementação do BIM. Vamos lá. Olha, é... O que eu vou falar aqui é que tem um tempo que vai se identificar comigo, né. Acho que até você se identifica, viu, Carlos. Tem tempo, né, a gente não tem tempo, não. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa nova, dificilmente a gente aprende porque a gente acha que vai precisar daqui dois, três anos. A gente vai atrás dela só por necessidade. Apenas isso, exclusivamente isso. Falo por BIM. Então, apareceram oportunidades, né, de BIM, de fazer orçamentos, propostas técnicas com BIM. Isso até um tempo, até um tempo, né, e eu ficava pensando, olha, nós estamos numa pandemia e eu acho que o grande pulo do gato de uma crise é você se preparar para sair dela. Porque é um buraco que você acha que você não vai sair, mas é o que eu falei, é um cenóide, economia. Então, no mesmo tempo, está lá em cima e está lá embaixo. Então, é o modo como a gente se prepara para o próximo passo, é muito importante. E eu pensei no BIM. Falei, cara, aí eu colocava no YouTube BIM ar-condicionado, BIM HVAC, BIM não sei o quê. Eu falei, caramba, é um mundo aqui, é uma porta de um deserto. Eu entro no YouTube e eu não consigo nem ler nada. Pô, mas será que o BIM é o 3D? Será que tem BIM 2D? Falei, peraí, deixa eu ver. Aí eu entrava, eu lia artigos e falava, cara, não está explicado. Eu acho que eu não estou guiado. Porque quando você está direcionado para uma coisa, independente da velocidade que você vai ou não, você está indo bem, você se vê bem ali. E aí, a gente vai procurando, vai pesquisando, né? E eu acho que na vida, quando a gente tem boas intenções, os ventos sempre sopram a favor, cara. E aí eu vi o diagnóstico BIM através de um relacionamento que eu criei com uma pessoa, que conhecia uma pessoa que conhecia você. E eu já te conhecia, né? Eu, na empresa onde eu trabalhava, você fez ali uma breve consultoria do BIM. E aí, vou até falando já como que eu dei um voto de confiança, né? Vamos, vamos, vamos ultrapassar. Foi o seguinte, você entrou nessa empresa, falou grosso, falei, cara, essa pessoa aí pensa que nem eu. E fiquei com isso na cabeça. Você é conhecido no mercado, né? De projetos, todo mundo te conhece. Pensei nisso. E aí, uma reunião de negócios, né? Eu acabei conhecendo um advogado. E ele falou, olha, você falou de projetos lá, né? Quando você estava se apresentando nessa reunião. Você ia falar do BIM? Aí eu lembrei, falei, cara, já e tal, não sei o que. Eu tenho, eu quero falar sobre, eu quero conhecer o BIM. Eu quero fazer projeto em BIM. Eu quero ganhar dinheiro com o BIM. Eu já vejo que o BIM já é uma oportunidade. Quem chega cedo bebe água limpa. Aí o cara falou, olha, cara. Por trás, e tudo que você falou, já tem gente há muito tempo trabalhando nisso. Aí ele falou, olha, tem uma pessoa, uma mulher que já trabalha há muito tempo com isso e tal. Aí antes dele falar, eu falei, eu conheço a Carla. Aí ele, uai, conhece também. E aí, vamos conversando e tal. Aí eu falei, cara, me dá o telefone da Carla. Eu perdi, saí da empresa, não tive mais contato com ela. Eu não tenho o Facebook da Carla, não sigo a Carla no Instagram. Eu perdi o contato da Carla. Você tem? Ele tem. Isso foi, Carla, abril de 2019. E aí, o tempo vai, né? Os projetos em 2D, na grande maioria, nos DWGs ainda, são a maioria. E a gente vai trabalhando, né? Vai pagando conta e não vai tendo tempo. Enfim. E aí, uma pessoa específica, um arquiteto que eu conversei com ele, ele me perguntou. Charles, você faz projeto em BIM? Aí eu, cara, não. Aí lá, não. Então, dá um jeito aí. Dá um jeito aí que esses projetos que eu tô aqui, pô, você tem 100 BIM, cara. Eu gosto do seu trabalho do ar-condicionado. Eu preciso que você faça. Aí, quando o cara falou isso, eu falei, é. Tá na hora. E aí, eu lembrei da Carla. Você era referência para o BIM do BIM. Continua sendo, obviamente. E aí, eu falei, peraí, vou lhe dar para a Carla. E aí, cara, eu liguei, eu mandei mensagem para a Carla. A Carla me respondeu. Depois de dois dias, me respondeu. Eu falei, nossa. A Carla é muito grande para falar com o Charles da UTT. Eu acho que ela não é nem uma moral, não. E aí, você me ligou. Nossa, você me mandou mensagem. Qual é o seu problema e tal. Aí, eu falei, ó, Carla, eu te conheço de outros carnavais, né? Lá, outras empresas que você fez consultoria. E aí, você me contou, né? Da emenda do curso. Como que o curso é. E aí, eu desliguei o telefone. Eu falei, cara, é o que eu preciso. É o norte que eu preciso. Eu preciso de alguém que me empurre e fale assim. Vai, meu filho. Vai nessa direção aqui, ó. Faz isso, 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 isso. Esse método aqui que você vai bem. E aí, as coisas foram indo, foram indo. E eu acabei com a sua expertise, com o seu tempo aí de mercado. Isso me deu... E o jeito que você fala, isso criou uma autoridade para mim enorme. E aí, eu não pensei duas vezes. Falei, não, acho que o modo de entrar no BIM, eu acho que não é só eu aprender um software, não. Eu preciso entender como que funciona o processo. E aí, quando eu comecei o curso, eu falei, é. Ainda bem que eu fiz o curso. Porque eu não ia ter tempo para pesquisar essas coisas que eu estivesse trabalhando. Não, eu não ia ter tempo mesmo. E foi isso, né? Foi um processo bem natural, assim. Acaba que a vida nos... Nos encontros e desencontros da vida, a gente acabou se encontrando de novo. Realmente, na hora que a gente começa o curso, que a gente fala inicialmente dos conceitos de BIM, e depois mergulha no autoconhecimento, e aí as pessoas às vezes até, assim, assustam um pouco, né? Porque a gente tem que explicar para elas por que da necessidade do autoconhecer, que nem todo mundo enxerga isso, né? E aí, quando a gente fala em BIM, BIM é uma mudança de paradigma, não é uma troca só de ferramenta, né? Não é uma troca só de software. E o que acontece com as empresas de forma geral? Que as pessoas não se conhecem, né? E aí, quando você mergulha nesse autoconhecimento, a primeira coisa que a gente cutuca e tenta fazer é aquela análise da pessoa, como a pessoa reage. Aí a gente já está falando agora de pessoa, porque uma empresa é feita de equipe, equipe são pessoas, e as pessoas precisam entender como elas reagem, né? No momento de mudança, no momento de pressão, e aí como que isso envolve no estresse, e aí é fundamental a gente entender isso. E por que é fundamental a gente entender isso? Porque sem o conhecimento de como que a empresa é hoje, como é que você vai buscar algo novo, algo que está tudo diferente, se você não se conhece, se você não sabe onde mexer. Então, realmente, esse início, né? Eu queria que até você falasse um pouquinho sobre essa busca do autoconhecer, como que você sentiu, a importância que você viu. Ô Carla, é o seguinte, a gente já trabalhou em N empresas, em N projetos, né? Em N obras, em N instalações. Tudo tem um processo. Tudo é estruturado, tudo é fundamentado, e tudo é aquele processo que você fala assim, não tem como ter errado, né? Só que aí tem o grande complicador e uma grande variável, que são as pessoas. E as pessoas não são máquinas, né? Não são as máquinas, homem é que só, é dia de Charlie Chape. Então, a gente está a todo momento também, digamos, instáveis. Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente está muito mal, tem dia que a gente está motivado, tem dia que a gente não está motivado. Então, eu acredito que nós sempre precisamos estar disciplinados. Criar metas e estruturar, criar um hábito de alguma situação, é o que nos leva a alguma coisa. Então, a gente não consegue, por exemplo, falar assim, ah, eu vou fazer projeto em linha agora. Aí você fala, beleza, vou sentar aqui no meu computador, vou abrir o YouTube, vou aprender hoje. Não, mas você precisa aprender o quê para poder aprender isso? Na faculdade, eu sempre falava com os meus colegas que a gente precisava aprender, aprender. Olha, cara, a gente tem aí essa matéria, tem essa disciplina, mas a gente precisa entender como entende ela. O BIM também é a mesma coisa. Então, como eu havia começado, né? N pessoas, N situações. Então, você está num projeto ali. E aí, a pessoa muda o seu projeto. Muda o projeto dela, que impacta no seu, sem te consultar. Aí você fala, cara, essa pessoa mudou o projeto, mas será que ela precisava mesmo? Deixa eu conversar com ela aqui, para entender o que acontece. Ou simplesmente você chuta o pau da barraca e fala, eu não quero mais fazer revisão, essa pessoa está querendo me prejudicar. Então, acaba que isso é um problema, né? A gente não via isso, mas é um grande problema, né? É a instabilidade das pessoas. E se conhecer é importante para poder melhorar em algum ponto. Estabelecer meta, estruturar o seu processo. Então, o autoconhecimento não é papo de coach, não é papo de educação financeira. É o modo com que você atua no processo. Isso é muito importante. Eu já conheci pessoas muito boas, tecnicamente, mas que não se dão bem em uma situação que precisa mudar o projeto, uma situação que ela é desafiada. Isso não tem problema nenhum, né? É difícil a gente mudar. A gente mudar o conceito, mudar a nossa forma. É uma quebra de paradigma, o negócio se fala muito. Mas a gente precisa entender para a gente poder passar isso de uma forma mais simples, mais suave possível, né? Então, o autoconhecimento é muito importante em qualquer processo. Uma pessoa que quer mudar o hábito alimentar dela, ou Carla, ela não vai entrar na academia e vai fechar a boca, não. Ela precisa falar assim, Carla, um dia que eu estiver estressado, alguém me deixar bravo, não é eu entrar, Carla, no chocolate ali e me perder. Não, então, é um trabalho psicológico, né? Tudo envolve o psicológico. E em processo, as pessoas são os grandes problemas do processo. Não tem jeito, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Porque se você não se conhece, não sabe o problema, você não sabe atacar. Exatamente. É o que eu falo muito, né? Eu estou conversando sobre isso porque não adianta a gente sair falando de ferramenta, não adianta a gente falar de nada quando a gente fala que... Eu falo muito, né? Que BIM é composto de vários pilares. Dentro dos três pilares, um deles é processo. E o grande problema em quase todas as consultorias, inclusive naquela que você... Na empresa que a gente se encontrou lá a primeira vez, é que se os processos não estiverem bem organizados, não adianta mudar a ferramenta. Porque eu falo muito que BIM é como uma lupa, né? Você põe a lupa, aquilo que é bom fica maravilhoso e aquilo que é ruim fica uma droga. Porque destaca, né? Quando você põe a lupa, você não muda aquilo. Você simplesmente dê um zoom. Você dá um zoom na coisa. E quando a sua questão de gerenciamento, as suas questões de processo estão ruins, isso fica em destaque. E aí tem muitas empresas que a gente faz implementação do BIM que não tem esse cuidado, né? E aí percebe, acaba soltando o balde, igual você falou, desiste. Porque fica tão difícil essa mudança. Às vezes você tem profissional já mais antigo que não quer saber ir da zona de conforto. Isso não é um problema, porque eu já virei a barraca, já passei dos 50. Eu não acho que isso seja um impeditivo, muito menos pelo contrário, né? A gente, quando está aberta a mudanças, a gente está sempre louvando o tempo todo e isso faz parte da vida, não só profissional, como também pessoal. Então, realmente, é importante a gente se conhecer até para poder entender o que essa nova metodologia vai trazer de benefício. E quando a gente fala se conhecer, só para a gente, dentro do que você falou, não é coach, não é nada disso, é se conhecer, inclusive, profissionalmente. É entender cada uma das competências da sua equipe, né? Saber o que vocês realmente podem fazer. diferenciar daquela questão da competência real, da legal, porque uma coisa é ter a carteirinha do CREI, outra coisa é saber fazer, né? E aí, essa é essa visão. E quando você faz essa busca do autoconhecimento, inclusive das competências, você descobre coisas que você poderia estar fazendo e não sabia. Como também descobre que você está fazendo coisas que não podia, né? Exatamente. Então, é muito importante essa questão, né? Ô, Carla, até fala um pouco mais que o diagnóstico, né, o curso, ele te ensina sobre a sua empresa. De várias maneiras, né? Nessa organização de conhecer esse advogado, a gente aprende muito a falar da nossa empresa, a falar da nossa... A pedir do cliente sonho, que a gente fala muito lá. Então, é algo difícil. Não é fácil. O autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional, é muito difícil. Que tipo de cliente você gosta? Que tipo de pessoa você gosta de se relacionar? Que tipo de situação você gosta de entrar no... Qual é o tipo... Onde do processo você acha que você se encaixa ali? Quem que você pode chamar como parceiro? Né? Porque a gente não faz tudo. Né? Eu sou engenheiro mecânico. Ah, então o engenheiro mecânico pode assinar um projeto de não sei o quê, de estúdio metálico, de ar condicionado, de ventilação. Pode assinar PEMOC, pode assinar manutenção. Cara, olha, é igual a TechPix, né? Ela faz tudo e também não faz nada. Então, é bom se especializar em alguma coisa. E ter parceiros também é muito importante. Então, essas pequenas coisas, assim, através do diagnóstico, me fez ver, e com a experiência que eu tenho nessa organização, me fez ver o tipo de cliente que eu busco. Porque, olha, ah, eu gosto muito das pessoas que são assim, são assado. É, mas... Isso depende muito de como você age no mercado. Né? Existem N, diversas situações, você entra, você leva essas pessoas juntos, há oportunidade de você indicar alguém. Né? Então, se conhecer é importante, e conhecer o processo é muito importante. Né? Naqueles módulos que a gente começou a falar, do diagnóstico, né? Um exemplo que você deu, você falou, seu Charles, bom, legal, cara. Você vai pra um lugar, ela faz um proveito de ar-condicionado, você vê a parede rachada. O que você vai falar com o cliente? Você vai deixar a parede lá rachada, ou você vai falar assim, cara, olha, eu vim aqui falar do ar-condicionado, mas tem uma rachadura ali, né? Olha, cara, eu não sou engeletricista, mas eu acho que esses disjuntores aqui não dá conta do recado, não. É bom você atuar com um eletricista, né? Junto. Vamos fazer o seguinte, antes do ar-condicionado, vamos dar um jeito aqui, vamos preparar pro ar-condicionado, porque se eu colocar um ar-condicionado aqui, vai colocar um cavalo assim no ar, não vai saber descer, não vai saber firmar, então isso é importante também, né? É saber se posicionar, saber vender você e mais uma pessoa, porque no momento que você vende uma pessoa, a pessoa te vende também. Então a parceria ali, aquela esfera de contato que você cria, uma vai indicando o outro. E pra isso, você precisa se conhecer, e conhecer o negócio da pessoa, e o seu negócio, né? Obviamente. Bem sensacional. É exatamente um dos pilares que a gente trata no curso, né, Charles? Sobre o diagnóstico BIM. Aprender a ter essa visão, né? Aprender a ter esse olhar que, quando a gente conhece bem os nossos negócios, a gente tá abrindo as brechas das demandas. Quer sozinho, quer com nossos parceiros, e trazer cada vez mais confiança pro nosso cliente, né? Que você tá olhando como um todo. E você não vai lá só pôr um bandejo num determinado machucado e sair, né? Então essa questão, é bem importante ouvir a opinião sua em relação a isso. Me conta um pouquinho, então, aí, Charles, dando sequência na nossa conversa, o que mais você mais gostou no curso? Bom, Carla, o curso, ele é um curso que te direciona a fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tá buscando uma situação pelo tempo que a gente tem, né? Investimento escasso, aquela coisa, aquela conta do chato que a gente fala. E aí você olha e fala assim, autoconhecimento, aí você fala, meu Deus, eu não quero ter esse curso, não. Eu acho que eu não preciso disso. A quebra de paradigma do Nankin, né? A mudança de processo entre o Nankin e o AutoCAD, ela não é nem 10% do CAD pro BIM. Então, eu acho que as pessoas que não conseguiram sair do Nankin, elas vão ter muitos problemas. E as pessoas que estão no AutoCAD e acham que o CAD, ele não vai... Ah, não, o BIM não vai pra frente, é bobeira e tal. Eu tenho uma notícia, né? Então, eu acho que não é bem assim, não. É bom você ver com outros olhos, né? As pessoas que tinham restaurante, Carla, pensavam assim, ah, enquanto tiver gente na rua aí, eu vou vender. E aí veio a pandemia. Ninguém esperava isso. Então, do mesmo modo, é o modo como os processos vão sendo atuantes. Tem uma lei aí já falando que os projetos têm que ser em BIM, né? E aí? Então, a gente tem que preparar. É o que você fala muito, abraçar o desconhecido. Então, o que eu mais gostei do curso foi isso. É o backstage, né? São aquelas partes onde ninguém vê. Antes de você chegar, aprender um software, tipo, compartilhar um arquivo em FC e tal, entrar no processo, nível de load, etc. Não, cara. Pera aí. Como é que é a sua empresa? Como é que você age? Não adianta nada a gente entregar uma chave de uma Ferrari pra um cara que não sabe dirigir. Um cara que não sabe ali o básico. E a palavra básico não quer dizer que seja fácil. A mudança de paradigma não é fácil. Ela é desafiadora. E eu achei que no diagnóstico, dentro dos processos, eu achei que foi bem suave. E, sem perceber, a gente entrava dentro do assunto mínimo. Sem perceber. Eu acho que a gente conversava muito sobre autoconhecimento, sobre as coisas e situações, e conversava de problemas, e dava exemplos e tal, quando eu andava a casa. Aí, quando eu assustei, falava, ó, tô falando do Binho, cara. Binho é isso, é o processo. A gente conhecer. A gente conhece ali. Eu saía da aula e falava, não, cara, nunca pensei dessa maneira, né? Então, aquele dia lá que aconteceu isso, eu poderia ter feito aquilo. E, igual eu falei com você, isso já me rendeu muitos frutos, até mesmo antes de estar fazendo o Binho, né? O processo já foi muito importante pra mim. Então, pra mim, o backstage, né? Entender por trás, pra depois entrar, pra mim, foi a coisa que eu mais gostei do curso. E foi a coisa que... E foi a coisa engraçada, que eu mais torci o nariz quando eu olhei em mim. Isso é bom ressaltar. É, porque a gente acha que... A gente sempre, todo mundo acha que é só ir lá e comprar uma ferramenta e tá pronto. Igual se a gente fez com o CAD, né? Uma troca do papel pro CAD não é uma troca do CAD pro Binho. E, realmente, muitas empresas veem isso. Eu tava, outro dia, dando aula numa jornada de Binho, até que ocorreu essa semana pra trás aí, e uma das pessoas que estavam lá na aula falou assim, a minha empresa passou por isso. Hoje, a gente contratou um consultor. Aí, ela falou assim, só que isso tem cinco anos. Tem cinco anos que eles vêm implementando o Binho da forma errada e chegaram, demorou cinco anos pra ver que o problema não era a ferramenta, né? O problema era o processo. E aí, quando a gente fala em ferramenta, a gente fala assim, tem mais de 250 softwares que trabalham com Binho. Você tem que escolher aquele que te atende melhor. E não é aquele que é melhor como ferramenta, mas é aquele que te atende melhor no custo, aquele que te dá a condição de você produzir de uma forma tranquila. Porque, às vezes, você tem licença caríssimas. Então, você fica assim, pô, eu tenho que ter a licença mais cara, como é que você vai fazer pra bancar essa licença? Não, e outra coisa, Carla, alguns termos dentro do Binho são muito importantes, né? Porque nós estamos falando aí de obras de grande porte, né? Hoje em dia, tem mais obras de grande porte de trabalhadores em Binho. São contratos de empresas. É o seu nome ali em jogo. Então, você sair se aventurando dentro de um mercado que você não conhece é muito perigoso. Porque você pode atrapalhar tanto o processo enquanto você mesmo, né? Então, antes de poder dar um passo, você garanta que você está pisando em um lugar falso. Se conheça, entenda o processo, saiba o que você faz ou não faz. Então, isso dentro do diagnóstico ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu até te falo que eu estou usando aqui esses processos nos projetos 2D. Então, coisas que eu não perguntava antes com o cliente, coisas que eu não questionava o cliente, coisas... Hoje que eu falo, hoje eu penso básico, né? Hoje eu penso, pô, você não tem como chegar para o cliente e não falar isso. Caramba! O diagnóstico ajudou. Isso eu não falo. Maravilha, porque quando a gente fala em mudança de conceito na gestão de processo, isso é independente da ferramenta, né? Independente de o que você está fazendo especificamente. E aí você acaba resolvendo a casa. E resolve a casa qualquer que seja a ferramenta. Porque a gente está num momento que você tem clientes 2D, vai continuar tendo ainda, porque a mudança é devagar, é gradual, é por fase. E óbvio que você tem que estar preparado para trabalhar com BIM, mas existem alguns escritórios que você ainda vai trabalhar. Você vai chegar num ponto, igual eu, por exemplo, eu não quero saber de CAD de jeito nenhum. Mas a gente faz em BIM e é obrigado a entregar CAD, porque é o que os clientes exigem. Mas isso não quer dizer que você não faça em BIM. Exatamente. Tem alguns parceiros meus que estão falando comigo assim, ó Charles, legal, parabéns aí por entrar no BIM, por estar começando, é difícil mesmo. E sabe daquele projeto que nós atuamos juntos? Eu lembro. Pois é, eu fiz em BIM, cara. É muito mais fácil fazer em BIM. Lembra daquela revisão que a gente teve que voltar lá e fazer tal? Eu tive que mudar 15 pranchas e você teve que mudar 8? Eu lembro. Pois é, cara. Eu mudei aqui num tapa. Num tapa. Então, é algo diferente, assim. Obviamente que o software também influencia muito, mas o processo é importante. Então, eu penso assim, cara, você tem pessoas preparadas no mercado pra poder... Já tava fazendo em BIM, entrega em CAD. Cara, pra que que eu... Qual que é a ideia que eu vou falar que o BIM não tá dando certo? O BIM já é uma realidade. O BIM já é uma realidade. Na sua grande maioria, a gente que nem sabe o que é isso. Não tem problema, não. Mas pra você que tem contato, pra você que já conhece ou já ouviu falar, cara, continua estudando. Que daqui a um ano, você vai ter um ano de experiência. Daqui a dois anos, dois anos de experiência. E quando você assustar, o mercado já tá sabendo que é BIM, você também já tá sabendo. Tá tudo certo. Então, saia na frente, né? E se prepare pra mudança de processo, né? E tá acontecendo isso comigo, né? A gente já terminou os modos do curso. A gente tá entrando agora nos modos da mentoria. E tá sendo muito desafiador. Muito desafiador. E tá sendo gostoso. Porque eu percebo a diferença de anos depois, né? E essa diferença, no início, igual eu falei com você, no início eu falava acho que eu preciso de autoconhecimento. Ah, eu sou um cara... Eu sou um cara que ri, todo mundo faz. E ah, eu não vou ter problema, não. É, mas a pessoa que tá com você ali, cara, se você falar com ela lá que o quadro dela tá errado, ela vai te responder as suas mensagens. E aí? E o cliente final? O cliente final não tá nem aí pra isso. Ele quer o projeto. Então, se é um time, se é uma equipe, você tem a noção do autoconhecimento? Beleza. Então, tente passar à pessoa essa noção também. Ou você trabalhe junto com ela pra poder melhorar isso. Ô, Carla, o processo, ele é muito, digamos assim, ele é perfeito. O imperfeito são as pessoas. O grande problema dos projetos são as pessoas. Então, dentro do diagnóstico, é muito importante esse autoconhecimento. Até porque, dentro dos paradigmas que eu falo, né, o BIM, uma das coisas que o BIM mexe é a questão da comunicação, é a questão da engenharia simultânea. E que isso, nos processos de CARD, nem sempre era exigido, nem sempre é aplicado. e o BIM não... Nem tem, né, Carla? Nem tem, né? Nem tem. E o BIM é uma conceita, é uma exigência, né? Você já começa pensando na comunicação, você já começa trabalhar com engenharia simultânea, mesmo que a sua função entre lá no final. Mas você já está sentado na mesa, você já está discutindo as questões, as intervenções, aquilo que precisa ser feito. e isso é que é obrigatório a gente entender, se conhecer, para saber como lidar com essa engenharia simultânea. Porque se você não souber lidar com isso, você não adianta querer pegar a ferramenta se você não vai fazer parte por esse processo. A gente fala do autoconhecer por causa disso, né? Por causa dessa questão da engenharia simultânea, dessa questão da comunicação. E muda tudo, né? Não só a comunicação entre as pessoas, como a comunicação entre dados. Quanto tempo que você... De quanto e quanto tempo que você vai salvar, se você vai trabalhar na nuvem direta diretamente, se o arquivo é full time. Então tem todas essas coisas que no CAD não existiam. Qual que é o processo? Para quem você tem que enviar? Quem são as pessoas dentro do projeto? Quais são os softwares dentro do projeto que estão atuando? Que tipo de entregável tem que ter? Onde e quando vai secar a situação? Esses documentos aí que nós produzimos no diagnóstico, BIP e BEP, eles são de suma importância. Isso economiza um tempo danado. Ah, arquiteto, quem que está fazendo para você o projeto elétrico? Oh, arquiteto, quem que é o do estrutural aí? Aí você liga para o cara, você olha aquela parede, você fala assim, pô, aquela parede está com 15, mas no meu horário está com 10. peraí, não está batendo. Ah, não, eu vou tacar um fator aqui, meia da terra e aí, boa. Você taca o fator meia da terra e aí, boa, e funciona aí, boa, mas não é aquela coisa, né? Então, dentro do BIM, esse processo facilita, economiza muito tempo. E isso a gente não via no CAD, cara, no CAD é linha. Se você chamar aquele quadrado ali, você fala muito, se você quer chamar aquele quadrado de porta, você chama o quadrado de porta. Se você quer chamar aquele quadrado de quadro elétrico, você chama de quadro elétrico. Mas e no BIM? Opa, esse quadrado aqui, não sei o que é porta de ciência em assar, tem que ter uma grande porta, tem que ter não sei o que. Isso é interessante, sabe? Economiza muito tempo, cara. O BIM economiza muito tempo. E, ó, do diagnóstico. Uma das coisas que eu sempre ouvia muito é o seguinte, ó. Ô, Charles, ó, você precisa ter um computador bala para fazer BIM, cara. Porque senão, hum, não vai rodar nada, não. Então, tem projeto em CAD, que 300 meia, que já é pesado, imagina o BIM. E aí, com o diagnóstico, eu falei, não, eu nem preciso de comprar mais. Eu faço um upgrade ali, outro aqui, né? A Carla, se você tiver aí, a mãe me fala, o Charles, ó, faça isso, faça aquilo. Pronto. Vai dar certo. Então, essas consultorias, ó, Carla, com o quarto do tempo, eu tinha que tirar um dia para pesquisar, tinha que tirar um dia para poder entender. E com a sua experiência, foi mais fácil. Você falou assim, Charles, faz isso e isso. Desse jeito que você vai conseguir, não tem problema não. Não precisa comprar um computador. Não precisa mudar isso. É isso e isso que é importante. É uma coisa boa do diagnóstico aí. É, tem a saber onde, porque investimento tem que ter de qualquer forma, né, Charles? O problema é fazer investimento de forma errada. E aí, quando a gente faz investimento de forma errada, nossa, isso... Você frustra, você fica frustrado, fica aquele elefantão branco lá no seu escritório, né? E aí, realmente, isso é verdade. Você acabou os módulos, né, e agora você está aí implementando, começando a fazer o documento que a gente chama de plano de implementação BIM da sua empresa. E aí, você está no processo. A gente sabe que você está nesse processo. A gente até tem uma mentoria hoje, né? E aí, me conta, conta para as pessoas, né, esse processo de mentoria de andar passo a passo de vocês. Toda dúvida que você coloca, a gente está lá sempre à disposição. Como que você se estende nisso? Olha, eu até falo com os meus clientes que quando eu trabalhava, quando a gente trabalhava em empresa e quando a gente está fora, como empresário, na empresa a gente se preocupa com o processo que a gente participa. A gente fala assim, olha, eu entreguei o projeto daqui para frente, não é meu. Onde que está o próximo projeto? Você diz assim. E no mundo, né, fora, no mundo real, a gente sempre se preocupa, opa, e será que você executou o projeto que eu fiz? Que é um case seu, né? Nossa, eu fiz o projeto ali da casa de não sei aonde. Aí você passa e fecha a casa, não foi construído. Não é um case seu. Então, o pós, ele também precisa ter uma importância tão quanto quanto o pré e o processo. Então, dentro do diagnóstico, cara, seria muito fácil vender um curso na Hotmart, falando-se bem abertamente, na Hotmart, você compra o curso e fala assim, segue o passo a passo aí, meu irmão. 30 pessoas já deram certo, se você não der, é porque você não está muito bem ainda, né? Então, acaba que a pessoa entende o BIP, sabe como que ela vai implementar, sabe os softwares, mas na hora de praticar, ô Carla, é diferente. É aquela, é a real hora que você sai da zona de conforto. Porque se você assistir aula, assistir curso, você não sai da zona de conforto, você está ouvindo. Você não aprende. A gente só aprende quando pratica, né? Na faculdade, saem pessoas prontas para se tornarem engenheiros. Eles não saem engenheiros ali. Saem com diploma, saem com título. Mas as pessoas não têm conhecimento. Então, você aprende muitas coisas na prática. Você desenvolve na prática. E a mentoria, se não tivesse, se o diagnóstico não tivesse a mentoria, eu não tinha que comprar, tá? Porque eu faço o curso, você fica numa porta no deserto, você não sabe para onde você vai. Você sabe como que é, mas você não sabe aplicar. E você tem dúvidas durante o processo. As dúvidas, elas são até piores do que as dúvidas no momento das aulas. Porque as aulas, as dúvidas são dúvidas que você já prepara. Que você já sabe que a gente vai ter dúvidas, você já tem aquela pergunta ali. Mas, às vezes, né? N processos, N projetos, N empresas. E na hora de praticar ali, acaba que cada um é cada um. Então, a mentoria, para mim, vai ser muito importante. Hoje, então, nós vamos deitar o cabelo aí daqui a pouco para a gente fazer essa mentoria. Que eu já esmarrei ali em situação que eu falei, peraí. E aí? O que eu faço? Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui uma luz aqui porque eu acho que se eu entender um pouco melhor aqui, vou chegar no processo. Então, a mentoria, tem um ano aí de mentoria, então, a gente vai retroalimentar todo o processo que a gente criou e toda a educação ela tem que ser continuada. do mesmo jeito que o BIM é algo de você sair da zona de conforto em relação aos projetos, dentro do diagnóstico, a gente precisa melhorar também. E a mentoria, ela vai ser de suma importância. É aí que vai chegar a hora de falar assim, vamos desenbolar, vamos fazer. E aí? Vai ou não vai? Deu erro? Ah, então corrija nisso. E aí? Não conseguiu? Deveria ter conseguido. Opa, não, não é assim. É o caminho errado. Eu te expliquei. pra mim é o principal fator assim, até mesmo pro custo-benefício do curso é a mentoria. Você tem um ano ali pra poder trabalhar, um ano. Eu tô lendo aqui um ano e eu tô desenbolando, bem de acordo e eu acho que a gente vai só melhorando. E a mentoria, ela é muito importante. Com certeza. É isso. Com certeza. Até porque vai evoluindo passo a passo, né? Isso é que é importante, né? Exatamente. Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso. Você já falou aí da questão do investimento, né? Que valeu a pena, que é a questão da mentoria que é importante você ter. E aí, eu vou... Eu sei que a gente tá com o tempo contado, que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Eu só vou trazer aqui um fechamento e uma pergunta do André. O André tá trazendo uma pergunta pra gente aqui. Eu vou pôr aqui na tela. Ele está perguntando aí pra você e pra mim, obviamente. Eu vou ajudar você a responder nisso aí. É bem. Como você vê a plataforma vim para o sistema de ar-condicionado, né? Que é o HVAC. Você quer falar alguma coisa ou você quer que eu já introduza? Eu quero falar, eu quero mostrar o que eu aprendi. É o seguinte, eu falo até porque eu sou da área do ar-condicionado, né? O ar-condicionado dentro de uma obra, ô Carla, obras que não são mim, ela é um grande vilão. Ninguém gosta do cara do ar-condicionado. Ninguém gosta do cara do ar-condicionado. Então, interferências são demais, né? Conversar com uma pessoa ou outra. Então, por exemplo, coisas simples como qual é a atenção da obra? Se a pessoa não especificou a atenção da obra pra você ali no início, você ferra com a obra inteira, com o projeto inteiro, você precisa mudar tudo. E hoje em dia, eu vejo que dentro da disciplina de HVAC, o BIM, ele está até muito atuante. eu vejo aí tem várias empresas que criam, que estão dando importância, as grandes fabricantes estão dando importância com o BIM. Então, os arquivos que nós importávamos lá do site, os CADs lá, os blocos em CAD, eles estão dando essa importância pro BIM. E eu até vejo, Carla, que dentro do sistema de ar-condicionado, ela está até muito avançada em relação a outras, como elétrica, com concreto, né? Então, acaba que o BIM dentro do ar-condicionado está muito atuante, cara. Tá, André? É muito atuante e eu acho que é um dos principais, porque o ar-condicionado, ele requer disciplinas pra atuar junto com ele. Elétrica, ele requer uma arquitetura bem feita, ele requer uma hidráulica bem feita, disposição de layout bem feita, definição do que aquela sala vai ser bem feita, vai ser um escritório, vai ser uma academia, vai ser uma cozinha. Então, o ar-condicionado eu acho que é uma das que mais vão, mais se beneficiam com o BIM, né? Tanto no processo, facilita pra gente, eu falo pra gente porque eu sou da área do ar-condicionado, facilita muito pra gente o processo, e também a disponibilidade de muitos, dos fabricantes, ver a importância do BIM, eles estão construindo em BIM as coisas do ar-condicionado, né? Então, eu vejo a plataforma BIM pro ar-condicionado, ela está sendo muito importante, e está sendo até um passo a mais em relação às outras, tá? E aí, Carla, você pode dar o meu abenço aí do que eu falei, isso tá certo? Certíssimo, Charles. E aí, completando, André, o comentário do Charles, os softwares, quando a gente fala, eu vou te dar alguns exemplos, você tem aí o Rep, você tem o Arquicad, você tem o DDS-CAD, que é específico de cálculo de ar-condicionado também, eles já são muito usados por várias empresas de ar-condicionado, mas vamos falar da cadeia, né? A cadeia das empresas de ar-condicionado, aí nós vamos falar de uma associação que é a Abrava, a Abrava, que é a Associação Brasileira de Sistemas de Ar-Condicionado, né? Ventilação e Climatizações, ele estava tão preocupado com esse movimento, que isoladamente alguns escritórios já faziam BIM, uns através do DDS-CAD, outros através do Revit, outros através do MEP, do Arquicad, e até softwares da Bentley, que eles montaram o GT, que é o GT BIM, dentro da Abrava, que é o grupo deles aqui, e esse GT, obviamente, alguns, os fabricantes já têm várias plataformas deles, já fornecem, mas eles, preocupados com esse processo do ar-condicionado, eles fizeram esse grupo, eles têm treinamento contínuo na área de ar-condicionado, e fazem o que a gente chama de família, se for Revit, o que a gente chama de bloco, se for outras, outros softwares, né? Porque, infelizmente, até nesse país nosso, não só no país, porque softwares são internacionais, mas nesse mundo nosso, até o nome não é igual, né? Se você pega uma ferramenta como Revit, quando você está falando no objeto, ela chama família. Quando você está falando de Arquicad, de DDS-CAD, esse objeto, que é o mesmo objeto, chama objeto. Então, até isso confunde, porque os apelidos são diferentes, é para a mesma coisa. Mas eles estão, está muito sendo usado, eu já conheço vários cases de projetos em mim, usando ar-condicionado, várias empresas, né, parceiras, já estão trabalhando, e é aquilo que nós falamos, né? É um caminho sem volta, já está atuando, as licitações já estão exigindo que sejam vindo, várias licitações, e aí, como o Charles falou, não é só do ar-condicionado, nós estamos falando do projeto como um todo, nós estamos falando do processo como um todo. Aí nós estamos falando de coordenação, nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de planejamento, e, obviamente, nós estamos falando da gestão, porque todas essas empresas já tem que entrar no processo com engenharia simultânea lá no início. Então, tem que entender como é que é a relação com o empresário, como é que vai ser essas questões da comunicação, obviamente, você já deveria ter um BIP, que é o plano de implementação BIM da sua empresa, obviamente, você tem que ter um BEP, que é o plano de execução do empreendimento específico, onde você vai definir todas as regras, né, como o nível de desenvolvimento, nós não vamos entrar em conceitos de BIM aqui, porque, nesse momento, não é o objetivo, mas é fundamental e isso já é uma realidade, sabe, André? Eu falo para você que existem vários softwares, você tem que escolher alguns, porque nem sempre, André, os softwares de modelagem BIM são softwares de cálculo. Então, você acaba, você tem que trabalhar com softwares de cálculo, que são lá do sistema de ar-condicionado, e, às vezes, exportar e modelar isso no BIM. O que a gente recomenda sempre, né, que você pegue aqueles softwares de cálculo que você já tinha e verifica, porque, como o BIM está em uma evolução muito grande, aqueles softwares mesmo que eram só de cálculo já estão começando, de alguma forma, a migrar para o BIM dentro do software de cálculo de vocês. E, óbvio, que é muito melhor a gente já ter os softwares que a gente está acostumado a fazer para fazer cálculo, ter a modelagem BIM, exportar aquilo de alguma forma para o IFC para facilitar a relação que a gente está falando de modelagem, né, porque o pessoal tem que, o pessoal que mexe com instalação tem que ficar muito alinhado, porque uma coisa é a modelagem BIM, outra coisa são os cálculos. E aí, isso é uma das coisas que a gente precisa alinhar quando a gente analisa o software. Por isso que eu falo que tem que analisar para cada especialidade, para cada item do seu portfólio, porque, às vezes, você escolhe um software de modelagem e você acaba fazendo o trabalho duas vezes, porque você vai calcular e fazer em uma outra plataforma e depois puxar e modelar. Às vezes, você não tem nem que puxar, você tem que refazer, você tem que modelar tudo de novo nessa plataforma se você não tiver essas comunicações entre os softwares. Então, isso faz parte de um dos processos de conhecer as ferramentas. E faz parte do diagnóstico também, não é não, cara? Eu falo o seguinte, que dentro do diagnóstico eu entendi bem essa questão, de que um software é bom para uma coisa e não é bom para outra. Então, a escolha do software está sendo o que está acontecendo hoje na minha empresa atual. E, André, complementando, muitas empresas já estão investindo em BIM de ar-condicionado, inclusive a empresa Delta T Projeto também está investindo em PESA do BIM. E, se você quiser saber mais sobre essa questão, cara, dá uma ligada para a Carla, conversa com ela que ela vai saber te falar aí muito melhor. A gente está aqui à disposição, né? Inclusive, como a gente disse, no diagnóstico, um dos módulos é discutir as ferramentas, né? É ver quais são, como pesquisar, quais os cuidados que a gente tem que ter para pesquisar e qual é aquela ferramenta que traz o melhor custo-benefício, né, gente? Porque eu falo muito, não adianta eu querer ter uma Mercedes se eu não sei dirigir um Fusquinha. Não adianta eu querer ter uma Mercedes, não estou comparando o software com o Fusquinha e o Mercedes, é só querer dizer que não adianta eu investir num carro tão caro se, às vezes, um carro mais barato me atende, né? Tudo depende do que você quer esperar disso. Bem, pessoal, eu já vou partir para o agradecimento do Charles, porque eu sei que ele tem um compromisso na obra daqui a pouquinho, não pode se atrasar. Muito obrigado, Charles, por você estar aqui compartilhando essa experiência com o pessoal, né, mostrando para eles que tem caminho. Eu fiquei muito feliz da forma que você colocou, porque quando a gente traz um diagnóstico, vê um aluno tão aplicado, igual você está colocando, porque você entendeu todos os conceitos que foram passados, a gente que é professor fica, assim, feliz de ver esse resultado. Obrigado, eu tento fazer o melhor aí, né, até porque a gente se propôs, a gente fala, não, vou aprender, então vamos embora, vamos cair de cabeça, e a frase aí que eu gosto muito aí, que eu sempre falo todo mundo, é abraço desconhecido, né, que hoje em dia, né, nesse momento tão inseto que a gente está, e é sempre muito bom a gente viver com outras coisas, com outros olhos e tal, então é muito importante a gente poder ver isso, eu agradeço a oportunidade e eu até quero, né, mais para frente, daqui uns tempos, eu poder voltar aqui e falar do que eu estou fazendo, do que já aconteceu, tá, então muito obrigado pelo convite, eu fico feliz demais. E pode ter certeza que nós vamos fazer o seu case aí continuamente, à medida que você for fazendo cada etapa, a gente vai trazendo aqui para as pessoas poderem entender claramente como é que é isso, né, e quão fácil é quando você faz da forma correta, né, a gente fala, é simples, né, as coisas são simples, simples não quer dizer que seja fácil, mas quando você tem um norte e sabe exatamente o que está fazendo e não gasta energia com aquilo que não é necessário, fica fácil, né, o difícil fica fácil. É, exatamente, exatamente, muito obrigado aí, Carla, muito obrigado mesmo. Um grande abraço, Charles, até mais. Bem, pessoal, agradecendo aqui a conversa com o Charles, eu vou liberar ele porque ele já me falou que ele tem um compromisso no cliente daqui a pouquinho, precisava sair impreterivelmente dez para sete, dez para nove, e aí, Charles, você fica à vontade, tá, para se retirar e eu vou continuar por aqui porque eu tenho algumas outras coisas para fazer aqui nesse processo. Bem, pessoal, quem está me acompanhando aqui, só para a gente alinhar, a semana passada eu tive um evento que chamou Primeira Jornada de Implementação do BIM, nesse evento, né, a gente teve diversas inscrições, diversas confirmações, diversas pessoas e uma das coisas que a gente fez nessa jornada que se encerrou ontem a jornada, foi uma jornada de uma semana onde teve uma comunidade onde a gente discutiu sobre o BIM, é que a gente está fazendo um sorteio de algumas inscrições, se não me engano, são dez inscrições do SEBIM, que é o seminário de BIM que vai ocorrer agora no dia 28 de setembro e a gente combinou lá naquela nossa jornada, com todos que estavam presentes na comunidade que esse sorteio seria feito hoje aqui no nosso canal. Então, eu vou convidar aqui a Patrícia Macedo que trabalha comigo nessa área, que cuida dessa parte para tomar frente nesse processo, explicar como é que vai ser o processo do sorteio, depois como que vai ser toda essa demanda, qual a relação de como que vai ser entregue e aí a gente está sorteando dez inscrições para o seminário então, para quem não sabe, para quem não conhece, o Seminário BIM, ele é um seminário que vai ocorrer agora no dia 28 de setembro até dia 1º de outubro, são vários dias, era um seminário que era presencial, estava marcado para junho, mas com as dificuldades que a gente tem aí com a pandemia, ele foi adiado uma vez presencial e depois a gente tomou a decisão que ia ser um seminário online. E nesse seminário, como eu disse, todo sinônimo de crise é sinônimo de oportunidade, a gente transformou esse seminário que tem o tema Vindo Início ao Fim, são várias palestras, inclusive vão ter três palestras internacionais. E aí, eu vou convidar aqui a Patrícia, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, né? o nosso, como se faz parte dele. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Está me ouvindo aí, Carla? Sim, estou te ouvindo. Então, vamos lá, vou fazer aqui um sorteio, deixa eu abrir aqui a minha página com vocês, só um minutinho. Patrícia, antes de você dar continuidade, eu já gostaria de ir me despedindo, porque eu tenho outro compromisso também, e aí a Patrícia é responsável pelo meu, desse braço, das gestões, dos processos aqui, ela vai passar com vocês, está em boas mãos, está com ela, está comigo e está com Deus. Então, um grande abraço, um grande beijo, e a gente encontra amanhã aqui no Papo Bico da entidade, ok? Beijinho para vocês e Patrícia, está passando a bola para vocês. Maravilha, Carla, obrigada. Então, pessoal, vamos lá, primeiramente, obrigada aí para o mundo que participou da jornada, a gente espera que vocês tenham gostado bastante, o evento foi feito para vocês. Eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai fazer, tá? esse processo de sorteio, por questões de segurança, eu não posso sair compartilhando e-mail de vocês aqui na tela, até mesmo porque essa gravação vai ficar disponível. Então, o que eu fiz? Vocês que estão vendo a minha tela aqui, a gente teve uma lista de inscritos, tá? Aqui a gente tem, no canto esquerdo, a gente tem as primeiras letras dos e-mails que foram inscritos. Então, vocês podem ver aqui que, no final das contas, a gente teve 943 pessoas inscritas, que é o que eu coloquei de informação aqui para vocês. mas o que é que a gente leva a sério, né? A gente gosta muito de lidar com pessoas comprometidas. Então, tem muitas pessoas que simplesmente colocam um e-mail lá, mas não fazem processo de confirmação, nunca acessaram a área de membros, nunca assistiram nenhuma das lives da jornada, e a gente não acha justo essas pessoas participarem do sorteio também. Então, a gente criou uma aba aqui que vocês conseguem ver também, que são as pessoas que, de fato, confirmaram a inscrição, seguiram todos os passos, que provavelmente são vocês que estão aqui. E a gente tem 641 e-mails concorrendo aos 10 ingressos que a gente vai sortear agora. Tá bem? Então, eu vou fazer esse sorteio aqui ao vivo com vocês. Eu, na verdade, eu vou sortear 15 de uma vez, porque se por acaso algumas dessas 10 pessoas que a gente vai entrar por e-mail não responder no período que a gente for colocar lá, não falar nada, a gente não vai ficar com esse ingresso, a gente quer que vocês tenham. Então, eu vou deixar 5 de reserva para eu entrar em contato logo em seguida. Tá, jóia? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento da minha tela. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Porque senão vocês não vão ver o meu sorteio, a tela inteira. Acho que agora vocês vão ver. Legal, agora vocês vão ver tudo que eu estou controlando aqui. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, a gente tem 641 e-mails concorrendo. Vocês veem aqui no canto esquerdo que a gente tem essas primeiras letras do e-mail, como eu falei para vocês, tá? E aqui embaixo a gente tem o último e-mail também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos sortear um número entre 1 e 641. Vamos ver quem vai ser o primeiro sorteado. Número 574. Vamos ver quem que é o Felizardo aqui. Vou colocar ele anotado aqui só para não esquecer. Para vocês conseguirem identificar, porque se vocês sabem qual que é o e-mail de vocês, o inicinho, quem tem e-mail começando o MA aí, fica de olho, tá? Hoje, no mais tarde da manhã, eu vou mandar o e-mail para vocês se inscreverem para receber esse ingresso. Então, o MA é o nosso primeiro sorteado. Vamos para o próximo. Tentar de novo. 574 foi. Próximo sorteado. 577. Vamos conferir quem que é o Felizardo. Vai ganhar o ingresso do terceiro SEBIM. 577. A gente podia ter feito uma procura aqui, mas assim é bom que dá mais emoção. Ó, FAB. FAB, se você tem um e-mail começando com FAB, você também é um, pode ser um Felizardo, tá? Fica de olho aí no seu e-mail nos próximos dias. Vamos para o terceiro sorteio. 1, de 1 a 641, que vocês sabem. Pararapá. 454. Estou fazendo devagar de propósito, gente, para a gente ir acompanhando um por um, beleza? Vamos ver aqui. 454. A gente tem um MA aqui na frente. Então, vamos lá. não, 454 é o ALA. ALA. Então, se você tem um ALA, você está aqui com a gente, tá bom? Vamos ver, então, qual que é o próximo. 262. 262. 262. 262. tracinho. Underline, né? Que a gente chama isso. 262. Vamos lá. Próximo. Quinto ingresso do SEBIM. 216. 216. Vamos ver quem que é 216. Isa. Isa. De olho no seu e-mail aí, quem começa com Isa. Os próximos 10. Para a gente agilizar um pouquinho aqui por conta do canal, vou colocar os 10 aqui junto. E aí, eu espero um pouquinho para vocês verem quem foram os sorteados, beleza? Se por acaso repetir algum, a gente troca. Então, vamos lá. Números. 501. Já vou pegar com vocês quais são os inscritos. 520. 524. 115. 530. 92. 4. Lembrando que eu estou pegando mais de 10 para ter reserva, tá? Para quem entrou agora. Se as primeiras 10 pessoas todas não responderem, não entrarem em contato no período, para a gente não ficar com esse ingresso na mão, eu estou deixando 5 de reserva. Então, olha só. Esse 5 aqui. eles estão de reserva, tá? Esses aqui são só reserva. E esses aqui são os nossos 10 ingressos aqui que vocês podem ver, tá? Agora vamos ver quem são essas pessoas para vocês ficarem de olho nos e-mails de vocês, tá? Então, 501. Vou criar uma coluna aqui para ficar mais rápido para a gente. A gente pesquisa. Vamos lá. Vamos ver. Quem que é o 501? Opa, posso fazer isso não. Posso fazer isso não, gente? Quero agilizar, mas... A gente tem que... Ai, meu Deus do céu. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. E dar com informação sigilosa é complicado. Aguenta aí um segundinho. Vamos ver. Bom que já era um suspense, né? Para os últimos aí que ganharam. Olha o suspense, olha o suspense. Quase. Vou me perdoar, mas a gente vai fazer a consulta individual mesmo, tá? Para tentar manter o sigilo dos dados de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo e a gente vai devagarzinho junto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela. Isso aí, todo mundo vendo minha tela. Então, vamos embora. A gente estava no 501, tá? Então, esse é o sexto ingresso que a gente está sorteando. Número 501. Vamos lá devagarinho. 501. Temos o DIM de Maria, parece. Então, se você tem um e-mail começando com DIM. 520. Vamos ver quem que é o 520. Vários sorteados lá na frente, hein? Seu e-mail começa com WA. Fica de olho aí. Você também é um dos contemplados. Pode ter sido um dos contemplados. 524. EDS. Lembrando que esses sorteios são apenas para as pessoas que se inscreveram e participaram da jornada de implementação de BIM que a gente teve na semana passada. Beleza? Próximo, 115. Vamos lá, vamos lá. D, A. E a gente não sabe o que é na frente. Provavelmente um M ou um N. Vamos colocar a D, A aqui. E o 530. 530. Estou fazendo aqui com vocês, mas depois vou conferir direitinho aqui, tá, pessoal? Não quero ficar alugando muito vocês, não. 530. B, A. B, A alguma coisa também aqui, que a gente não sabe o que é. Beleza. 92. Ó, então, olha só. A gente já tem os 10 ingressos, tá? Se os seus e-mails começam com essas letras aqui, fiquem de olho no seu e-mail. Provavelmente hoje à tarde, ou mais tarde da manhã de manhã. Vocês vão receber um e-mail falando que vocês foram contemplados com o ingresso do terceiro SEBIM, tá? Que acontece esse mês, final desse mês. E aí eu vou colocar um prazo pra vocês, provavelmente próximo ali ao início do SEBIM. Vou colocar tudo detalhado no e-mail. Se vocês não entrarem em contato até lá, eu vou entrar em contato com essas outras pessoas que eu vou ver com vocês aqui agora, tá? Então, os vermelhos são backups. Se essas primeiras pessoas não responderem, aí sim que a gente entra em contato com as demais. Mas vamos deixar de backup pra gente não ter que fazer o sorteio de novo, tá bom? Então, vamos lá, 92. 92. A-H-G. Então, se o e-mail começa com A-H-G, você pode dar a sorte de ter um e-mail falso aí, alguém não ficar atento e você ficar com esse ingresso, beleza? Vamos ver o próximo aqui. Número 4. O primeiro lá. C-Li, C-Li. Começa com o C-Li, você também pode ser um dos Felizardos. Número 23. Dos confirmados. P-A-T. Provavelmente Patrícia, talvez. Vamos ver. Patrick, Patrício. P-A-T, P-A-T. Vamos ver aqui. 5-5-7. Acho que é Fernanda, né? Não sei o que é o Fernanda. Fer, F-E-R. Pode ser tanta coisa? F-E-R. Também pode ser um dos contemplados. E por fim, a última pessoa que está na nossa fila, o número 5-8-2. Puxem os tambores. Ana. Não sei se vocês viram aqui. Ana. 5-8-2. Maravilha, pessoal. Então, esses aqui foram os e-mails contemplados. Opa, Ana. Lembrando que a gente está colocando só aqui as primeiras letras por questão de segurança de vocês, tá? Eu cometi alguns autofalhos aqui, que apareceu um e-mail ou outro. Eu vou tirar essa live do ar temporariamente, vou editar e vou subi-la de novo, só para garantir de novo a segurança dos dados de todos vocês, beleza? Mas então, fiquem de olho se o e-mail de vocês começa com essas letras aqui. E vocês podem ter sido sorteados com o ingresso do terceiro CD. Tá joia? De novo, muito obrigada para todo mundo que participou. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui sobre esse procedimento. E aí a gente encerra a live por hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bem, aparentemente para mim aqui não tem nenhuma dúvida. Então, maravilha. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E até a próxima. Amanhã tem papo bem. Tchau, tchau.